Música Sai o resultado para a seleção do polo de Silveira Martins da UFSM. Os candidatos para os cursos de gestão ambiental, gestão em turismo, administração e agronegócio podem conferir no site ufsm.br barra copervis. A confirmação de vaga acontece nos dias 28 e 29 de janeiro aqui no Rau da Reitoria. Caso necessário, a Copervis pode realizar novas chamadas para o concurso. Parabéns aos novos aprovados.